Oi pessoal, eu me chamo Raquel Paulo Sena, sou daqui do Sítio Jax e hoje eu vim aqui falar para vocês, ou esclarecer, alguns moídos, algumas fofocas que estão acontecendo aí nas redes sociais, justamente em relação a esse vestiário que está sendo construído aqui no campo do futebol do Colorado, que é um campo privado, que é uma área privada, que é de João do Mundo, meu pai, e que está na minha gestão, e agora eu gostaria de esclarecer quem realmente está fazendo esse vestiário, esse moído todo, quem fez, quem não fez, quem começou, quem iniciou, quem não terminou. Então, a gente vai esclarecer agora e eu vou explicar para vocês um pouquinho como foi isso. Então pessoal, esse vestiário, ele foi iniciado, a obra dele foi iniciada em 2018. Essa é uma obra que pensamos em fazer já há um bom tempo, e a gente queria isso justamente pelo projeto que a gente já estava começando a executar, que era do futebol feminino, e a gente necessitava que as nossas meninas tivessem um lugar para estar se trocando. Então também o time masculino, que é o do Colorado. Então pessoal, veio a proposta, a gente teve essa ideia, e o vereador João Santana veio, conversou comigo e disse, Raquel, vamos fazer esse vestiário. Então a gente aceitou a proposta de fazer o vestiário, e ele iniciou juntamente ao prefeito Pedrito. Então o vestiário iniciou, então chegou um certo tempo, que ele estava pela metade, e o vereador João Santana chegou até mim, e disse, Raquel, não vou mais fazer o vestiário, porque botaram terra nessa proposta. Eu disse, está certo, tudo bem, o vestiário ficou aqui durante um ano. Depois de um ano, o prefeito Pedrito disse que precisava de uma pessoa para estar de frente, para terminar esse projeto. Então quem apareceu foi o Salu. Ele disse que Salu ia continuar, e já estava tudo resolvido. Já estava tudo resolvido, então o Salu ia terminar essa obra. Então mais uma vez, a pessoa que ficou de frente para fazer essa obra, não terminou a obra. Colocou mais duas fileirinhas de tijolo, e não terminou a obra. O prefeito disse que precisava de alguém para ficar de frente e terminar essa obra. Então duas tentativas, que falhou para essa obra. Então agora, depois de dois anos, e já fazer três, veio o amigo Júlio, que sempre esteve aí com a gente, e chegou e disse, Raquel, vou falar com a dona Inês, que é a empresária, e com o prefeito Pedrito, para a gente tomar de frente essa obra. Então agora a obra já está finalizada. Então enfim, a gente sabe que a obra foi feita pela Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo, a empresária Inês Cunha, e com a parceria de Júlio Didão. Aquele documento que foi aprovado ontem pelos vereadores, um requerimento da vereadora da UZISA e João Santana, ele é inválido. Por quê? Essa área aqui é uma área privada. Isso aqui não é um estádio municipal. Essa área aqui é uma área privada, que é da família Paulo Sena, que é do meu pai, que leva o nome da família Paulo Sena, que é uma família grande aqui do sítio Jax, que tem esse privilégio de ser uma das maiores famílias daqui dessa área, e a gente tem esse espaço que é aberto ao público faz muitos anos. Então, esse espaço aqui, ele é privado, mas a gente abre ele ao público, oferece ele ao público. Por isso, a parceria com a Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo, para a gente estar fazendo esse vestiário, para beneficiar a nossa população. Desde já agradeço, aqui, a Júlio, que finalizou essa obra, depois de quase três anos de iniciada, onde o sítio Jax já estava quase caindo, fica fofoca vai, fofoca vem. Então, nesse tempo de politicagem, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui falando contra ninguém, mas eu venho aqui deixar a verdade sobre isso.